Não me venha com perguntas complicadas São tantas qualidades em você Fica difícil de explicar Não precisa perguntar ao seu espelho Se existe alguém mais bela que você Eu mesmo posso te dizer De pijama ou bem arrumada Mesmo acordando de cara amassada Ou com chapinha ou sem chapinha Pra mim você tá sempre linda E eu te amo tanto, 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 tanto Até os seus defeitos Não deixe de sorrir, mesmo que seja assim Usando o aparelho E eu te amo tanto, 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 tanto Assim do seu jeito Não tenha vergonha de mim A vida pode ser simples assim Bebendo coca e comendo amendoim Chega mais, Gael Costa Canta comigo Calma, Pedro Vou pro estoura, meu filho Chacumi Bora pra pisadinho Assim Não me venha com perguntas complicadas São tantas qualidades em você Tá difícil de explicar Não precisa perguntar Não precisa perguntar É seu espelho Se existe alguém mais bela que você Eu mesmo posso te dizer De pijama ou bem arrumada Mesmo acordando de cara amassada Com chapinha ou sem chapinha Pra mim você tá sempre linda E eu te amo tanto, 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 tanto Até os seus defeitos Não deixe de sorrir, mesmo que seja assim Usando o aparelho E eu te amo tanto, 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 tanto Assim do seu jeito Não tenha vergonha de mim A vida pode ser simples assim Bebendo coca e comendo amendoim E eu te amo tanto, 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 tanto Até os seus defeitos Não deixe de sorrir, mesmo que seja assim Usando o aparelho E eu te amo tanto, 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 tanto Assim do seu jeito Não tenha vergonha de mim A vida pode ser simples assim Bebendo coca e comendo amendoim Não tenha vergonha de mim A vida pode ser simples assim Bebendo coca e comendo amendoim Essa é a hit Tipo coca e amendoim Tamo junto Valeu